O Femosquinho é uma colônia de férias onde a criançada vem passar o dia e tem contato com os instrumentos da música clássica. Eu tô aqui com essa turminha e eu quero saber de vocês, o que vocês mais gostam aqui no Femosquinho? É, eu gosto de tudo. De aprender os instrumentos, de brincar, o que é mais legal aqui? De brincar com os instrumentos. E vocês, adora? Eu gosto de fazer flauta, eu gosto de violino, eu também gosto da percussão corporal, canto coral. E quem vem aqui no Femosquinho tem que tocar alguma coisa, né? E o que você toca, Eduardo? Eu tô aprendendo a tocar violino e flauta. E você tá gostando? Sim. Nina, você já tá no mundo da música, papai e mamãe já tocam, você pretende também ser uma instrumentista? Eu gosto de flauta e coral. Flauta e coral? Então agora vai começar a cantar. E eu também gosto de cantar e brincar. As férias da escola, né? Vocês vêm passar aqui. É uma programação bacana pras férias, vocês recomendam pra outras crianças? Sim, porque é muito legal. E a gente aprende a tocar alguns instrumentos. É bem legal. Quem tem sete, oito, faz musicalização e você pega um monte de instrumentos. E você, Eduardo? É bem legal que você pode mexer nos instrumentos e alguns vocês podem levar pra casa. E você, Nina, gosta de vir passar as férias aqui no Femosquinho? Gosto, mas às vezes eu viajo pra um monte de lugares, às vezes eu passo um monte de dias fora e daí, então eu perco os dias do Femosquinho. Agora eu tô aqui com o professor Nathanael Fonseca, que é professor do Femosquinho já há vários anos, né, professor? E eu queria que o senhor destacasse a importância do Femosquinho e a oportunidade da colônia de férias num período que as crianças estão sem aula e acabam sem ter muito o que fazer. E como é ter essa oportunidade aqui? É uma oportunidade muito rica pra eles e eu diria que, até onde eu conheço, única no Brasil, né, esse projeto que nasceu aqui mesmo, no Femosque, as crianças poderem, nesse período de férias, como você falou, estar trabalhando música no nível em que elas trabalham aqui, tendo suporte de orientadores, de coordenadores tão bem preparados, como é o caso do festival, é excelente, eu acho que é algo que vai marcar a vida delas pra sempre. É, e o Femosquinho acontece com as crianças de várias idades e não necessariamente crianças que já estejam inseridas no mundo da música, né? Exatamente, e a ideia é exatamente introduzi-las, né, tem crianças de 4 a 8 anos, depois tem programas de 9 a 12 anos, que é introduzidas no universo da música, as primeiras idades com musicalização, nas idades seguintes, é, já o ambiente de uma orquestra sinfônica, onde elas aprendem todo o comportamento, né, como é a rotina de uma orquestra sinfônica, o trabalho em grupo, é, e muitas delas poderão vir a, no futuro, se tornar os profissionais da música que carecemos. Agora eu tô aqui com a coordenadora pedagógica do Femosquinho, a Liara. A Liara já é seu décimo ano aqui no Femos, que já passou por outros programas e agora tá coordenando o Femosquinho já há alguns anos. Como é essa experiência pra você, que sempre esteve inserida no mundo da música e agora pode proporcionar a inicialização dessas crianças com esse tipo de instrumento? Então, pra mim, particularmente, que sou uma musicista da região, né, sou nascida aqui, estudei fora, votei, sempre trabalhei com música aqui na região. Quando, há 8 anos atrás, o diretor artístico Alex Klein resolveu fazer um programa, criar o Femosquinho pra crianças da cidade, foi uma grande alegria. E aí eu iniciei com a flauta doce, a minha formação é em regência, mas sou flautista também, né, então eu iniciei como professora de flauta doce e já a partir do segundo ano, então, eu assumi a coordenação do programa também. E, assim, foi uma alegria muito grande a gente saber desse programa que tava sendo criado pras crianças da cidade, porque se trata de sementes que o Femosquinho deixa aqui no nosso município e que planta essa semente da música nas nossas crianças aqui. Nós tivemos casos de crianças que entraram aqui no Femosquinho e hoje são, estudam música, já são adultos e seguiram carreira. Como você se sente fazendo parte, sendo uma das responsáveis por isso? Feliz, realizada, né, é o que eu acho que todo profissional, não que a gente tenha como primeira meta do nosso trabalho a profissionalização, a gente tem, assim, a intenção de fazer com que as crianças aprendam a gostar de música, mas é lógico que aqueles que vão dar continuidade aos seus estudos, seja em outras escolas de música, seja no próprio Femosque, porque nós temos alunos que começaram no Femosquinho, passaram pelo Femosque Jovem, agora já estão no intermediário, e é muito gostoso ver isso, assim, a gente se realiza enquanto profissional dessa maneira, né, mas eu não acho que todas as pessoas vão se profissionalizar, mas o importante é desenvolver o amor pela música e fazer com que eles possam sentir, que eles possam acreditar que toda pessoa tem direito a fazer música, a executar a música, que música é para todos, que é sempre o meu grande ditado, música para todos. Obrigada, Liara, e bom trabalho. Obrigada, obrigada para você também. Nada melhor do que aproveitar as férias descobrindo um novo mundo, o mundo da música, isso é Femosquinho.